Você vai descobrir agora as melhores ações para o ano de 2022, só que de um formato um pouco diferente. Eu fiz aqui um tier list, que é o que todo jovem adora assistir no YouTube. É uma maneira de educar e entreter ao mesmo tempo. Você não sabe o que é um tier list? Joga aí na tela o que é um tier list que eu vou explicar a dinâmica pra vocês de como vai funcionar. Eu separei aqui, né? Eu peguei 22 ações que me indicaram ali no Instagram, me indicaram amigos, etc. E coloquei aqui pra gente analisar. São 21 só, tem muito mais ação como vocês bem sabem, mas eu decidi separar 22 ali famosas, em 5 categorias. E essas categorias como vão funcionar? A gente tem aquelas ali que eu faço e eu compro agora. E eu posso botar no máximo nessa categoria 3 ações. E depois tem ali embaixo, ah, eu até compraria. Depois tem um, puta, até que vai, acho que vai dar ok, mas pra diversificar a carteira. Depois eu tenho aquela categoria tipo, já, ó, já fico longe, sei que não vai dar bom isso aqui, então eu já tento me afastar, mas não é algo assim com tanta intensidade. E eu tenho aquela categoria final, que é, ah, tipo, se meu tio chegar lá no Natal e falar assim, eu tô louco pra comprar essa ação, aí eu ficaria nervoso e já dar um esporro nele. Ó, essa ação eu não compraria por x, y motivos. Então essa categoria precisa ter no mínimo duas ações, mas pelo que foi indicado aqui, acho que não vai ter tanto problema, porque tem coisa boa, tem coisa ruim. Vamos lá que a gente vai começar essa dinâmica um pouco diferente. Inclusive, pra quem gosta de se formar de tier list, eu já tenho um falando de faculdades, de economia, que é um assunto que eu falo algumas vezes aqui no canal, e tô gravando um logo depois desse vídeo sobre bancos e corretoras, tanto pra trabalhar, quanto também pra se investir. Então vai ser um assunto legal que eu vou divulgar nas próximas semanas pra vocês. Então já se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa, esse conteúdo de tier list eu tô gostando bastante, porque ele é entret e é educativo ao mesmo tempo. Joga na tela aí, vamos começar então com a nossa tier list. Vou começar aqui de algumas açõezinhas menores, vamos lá. Eu peguei ações também americanas, pra gente ter um pouquinho de tudo nessa lista. Então vamos falar primeiro aqui de uma ação queridinha minha, que me deu muito dinheiro já. Ah, lembrando, pô, eu não sou certificado CNPI, né? Então eu sempre sei que tá, que ação que eu compro pra 2022? Procura algum influenciador, algum profissional, que seja a certificação CNPI. É uma certificação que lhe dá direito a recomendar uma ação. Então se você comprar uma ação baseada num tier list, eu vou ficar muito bravo com você. Então, por exemplo, tem alguns influenciadores como o Fabio Holder, que eles têm um CNPI. Pô, tô querendo comprar uma ação? Pô, vai ver ali o negócio e tal. Eu vou te dar uma alternativa aqui, muito melhor do que comprar uma ação, né? Porque eu vou gravar um vídeo, inclusive, que eu parei de comprar todas as minhas ações e vendi todas as minhas ações da bolsa. Mas independente disso, vamos continuar, porque ainda vez do outro, como eu já trabalhei no mercado financeiro, eu tento ali analisar algumas ações por conta própria. Caralho. E como eu já trabalhei no mercado financeiro, eu tento analisar umas ações ali, vez ou outra, compro uma açãozinha separada. Mas eu vou explicar minha estratégia depois pra vocês em um vídeo separado. NVIDIA. NVIDIA é uma companhia ali que fabrica chips e placas de vídeos, né? Pra computadores. Então provavelmente o seu computador detém de uma placa de vídeo. Se você quer jogar no computador, quer fazer algo mais esparrudo, como uma edição de vídeo, necessita de uma placa de vídeo. E na pandemia, eles tiveram, assim, uma falta de material, né? Pra produzir essas placas de vídeos. E é um negócio, um kit essencial que cada vez mais os computadores estão precisando. E é uma ação, assim, que até então, como eu posso botar no máximo 3 ações no compre agora, eu por enquanto vou deixá-la aqui. Porque eu gosto muito dessa ação, particularmente. Eu gosto muito da empresa, do produto. Eu gosto muito do que eles oferecem. E agora, já na contramão de tudo, já que a gente tá falando, né? De beleza, de tecnologia, de computador. A gente tem aqui a Azul, que por mais que seja, pra mim, uma das companhias aéreas preferidas no Brasil como cliente, como negócio, como empresa, é ao que eu fico longe. Por que disso? Eu fico longe porque a Azul tem uma particularidade, como todo setor aéreo, que elas têm receitas em reais, porque eu, você, a gente compra passagens em reais, só que elas têm despesas em dólar. Isso, pra mim, é terrível, porque ela vai ter que comprar gasolina, que é em dólar, vai ter que comprar as aeronaves, Airbus, que é tudo em dólar. Então, elas têm despesas em dólar, que elas têm que fazer os leasings pra comprar os aviões, enfim. Então, as dívidas em dólar, receita em real, não é um casamento que eu gosto como negócio. A gente vê diversas companhias aéreas com o tempo ali, se renovando, sendo outras companhias. Então, é um negócio que eu fico longe. Mas não é algo que eu falo assim, ah, meu tio ali tá querendo comprar. Ah, putz, ô tio, não compro isso aí, porque é muito ruim. Eu acho que tem assim, se você souber muito bem desse setor, eu compraria, mas eu já tive ações da Azul em plena pandemia, então eu me fei bastante com essa ação. Então, talvez pode ser algum preconceitozinho que eu tenho com ela. Temos aqui, eu botei aqui essa fotozinha da Nasdaq, tá? Mas Nasdaq é pra representar o ETF da Nasd-11, que é um ETF que ele vai compilar ali o índice da Nasdaq. E pra quem não sabe a diferença de Nasdaq e SP500, que é Bolsa Americana, as duas, a Nasdaq engloba empresas igual a SP500, com uma exceção das empresas financeiras. Então, tudo que é não financeiro tem no setor da Nasdaq. E eu prefiro esse Nasdaq do que o SP500, por incrível que pareça. Eu não gosto muito de empresas financeiras, independente. Eu acho que se tem uma crise do mercado financeiro no geral, os bancos sofrem mais. E eu gosto ele de estar alocado em negócios, em ativos reais, seja em tecnologia, seja em varejo, etc. Eu gosto muito do índice Nasdaq. Isso aqui é o que tem mais na minha carteira de investimentos. Minha maior posição é o ETF do Nasd-11. Então, eu não poderia deixar aqui do que comprei agora, porque pra mim, ETF é muito melhor do que comprar qualquer ação individual. E o ETF da Bolsa Americana ainda é a melhor opção que eu teria na minha carteira, e não poderia deixar em outro lugar. Vixe, já, agora caímos aqui numa que meu tio talvez eu ficaria bravo com ele. Ó, IRB. IRB Brasil, que é a companhia de resseguros. É uma ação que eu já tive em carteira também por ganância, que eu comprei e perdi dinheiro com ela, obviamente. Eu comprei ali quando tava todo mundo achando mais baratinho, né? Tinha caído quase 80% e ela caiu mais ainda. Então, é uma ação que eu tenho também esse trauma com ela. E é uma ação que, de fato, ela vai ficar aqui, ó. Em Fico Longe, eu falo pro meu tio. Eu falo pro meu tio é uma boa categoria, né? Mas é uma ação que eu diria que é péssimo. É uma empresa que tá ali naquele processo de turnaround, que é um processo de pegar ali, de fazer uma mudança histórica. Enfim, eu não gosto muito. Eu não reclamaria pro meu tio, então, por enquanto, eu vou deixar aqui, tá? E aqui a gente já tem outro ETF, que é do SP500, que eu expliquei a diferença pra vocês, que essa aqui engloba, sim, as empresas financeiras. Mas, ainda assim, ele é melhor do que comprar qualquer ação. Melhor de comprar qualquer ação individual. Por isso, por enquanto, eu já esgoto aqui minha categoria de compra agora com três ativos americanos. Então, a gente vai ter que tirar alguma coisa daí, porque tem coisa boa aqui embaixo. Então, a gente vai ter que tirar coisa e a gente vai ter que realocar no final, porque é bem importante. Ações da XP. Bom, eu não sou muito fã do segmento bancário, apesar de ser muito lucrativo, mas a XP é muito lucrativa e tem um produto muito bom. Gosto muito da XP como empresa, gosto muito da XP em vários aspectos do produto. Não sou mais investidor de corretoras da XP, por incrível que pareça. É um banco muito lucrativo, né? Uma corretora muito lucrativa, com uma boa administração focada em tecnologia. Eu compraria, mas não vou comprar nos próximos tempos, porque eu prefiro alocar em ETF. Meio hipócrita, né? Meio sem sentido essa minha explicação, mas, tipo, cá o ativo ali, pô, só posso investir nele. Compraria tranquilamente, sem reclamar, nem um pouco. EDP, que é Energias do Brasil, é um segmento que eu adoro, e é uma das ações que eu ainda tenho. Acho que eu tenho quatro ações hoje individuais. E, se eu não me engano, a EDP é uma delas. E é uma ação, assim, que não vai explodir. Você não vai ficar rico com essa ação, mas vai pagar bons dividendos. Então, pra quem gosta da estratégia de dividendos, é uma boa ação. Mas, assim, ela, assim, pro meu segmento de vida, pela minha idade, hoje, ela não vai estourar de valor, eu não vou ficar, eu não vou ganhar dinheiro na valorização dela. Eu vou receber minxarias de dividendos, porque eu tenho pouco dinheiro pra investir, né? Pra mim, é, tipo, um até que vai. Eu gosto muito da empresa, eu gosto muito da administração, não conheço muito bem o produto, né? Porque é um produto que não é palpável, não é um produto que a gente vê no dia a dia. Mas, é uma empresa, assim, que pra compor minha carteira de dividendos, tal, só até que vai, tá ali, bonitinho. Eu acho que ela representa muito bem essa categoria, porque eu não sou muito foda da estratégia de dividendos, porque eu tô num momento de criar patrimônio. E, pra mim, a estratégia de dividendos não vale a pena, mas, talvez, no seu contexto, valha muito a pena a EDP. Então, por isso que eu falo, pô, vai depender muito do contexto aqui, tá? Independente, é muito pessoal também essa análise. Ações da B3. Essa é uma empresa também, de novo, de segmento financeiro, que eu falei que eu não gosto, mas eu vou colocar como compraria, porque ela já tá olhando pra protocolos de criptomoeda e blockchain. É uma empresa, é uma das outras, das quatro ações que tem na carteira que eu tenho, que, inclusive, é a maior posição, a segunda maior posição. Já vou contar qual é a primeira. Gosto muito dela, e vai ficar aqui nessa lista. Natura. É uma empresa que eu compraria também, porque eu gosto muito do como ela olha pro segmento ESG, né? Da governança corporativa, da sustentabilidade, do reuso das embalagens. Acho tudo isso uma história muito bonita, que, como investidor, é uma das prioridades pra mim, é a minha principal prioridade, né? Ao investir. É, primeiro, a sustentabilidade, a regra social, e, depois, em segundo lugar, o retorno, a lucratividade, que eu acho isso muito importante também, mas eu olho sempre a questão do ESG primeiro. Por isso que ela está em, aqui, talvez em primeiro lugar dessas aqui de todas. Itaúsa, queridinha, por vários buy holders, eu acho que, pra mim, ela tem a mesma fundamentação do QDP. Porque, pra mim, ela, assim, ela não vai pra lugar nenhum. Ela sempre fica nessa brincadeira aí de cair pra R$7,00, subir pra R$14,00, cair pra R$9,00, subir pra R$14,00, R$15,00, paga bons dividendos, mas, assim, pro meu momento de vida, cara, não gosto, até que vai. Já tive por muito aí pra minha carteira, mas, assim, é mais algo de compor a carteira, pra minha estratégia, não faz sentido, que minha estratégia principal é comprar ETF. Então, Itaúsa, pra mim, ela já tá ali nos ETFs da bolsa. E aqui tem uma polêmica, porque tem uma que todo mundo compra agora, que a ação, acho que aqui, como já teve a IRBR na moda, Itaúsa na moda, Banco do Brasil é a moda, porque todo mundo fala do PL do Banco do Brasil. O PL é o preço-lucro, quanto menor o PL, mais o retorno vai ser, mais rápido vai se pagar o retorno da empresa. E mesmo com o PL baixo, acho que é algo bom, todo mundo fica atraído por isso. Eu não acho que é um bom negócio, é um negócio estatal, fico longe, não gosto. E eu boto aqui em fico longe, porque, meu, tem XP pra investir, tem B3, empresa que investe em tecnologia, coisa boa. Eu vou investir em um banco tradicional, que eu não sou cliente, já é um segmento que eu não gosto de finanças, tem muita coisa ruim lá dentro, corrupção, a gente sabe como funciona, eu que trabalho em banco, sei como funcionam as informações em banco, eu já não gosto muito de segmento, e com certeza eu ficaria longe dessa ação. Via Varejo, que agora via, essa ação foi uma das que eu vendi recentemente, que eu entrei assim, com uma baita oportunidade de lucro, ganhei muito dinheiro com ela, mas assim, é uma ação que eu não compraria de novo, nunca, porque é um segmento, como de aviação, muito volátil, existem muitas empresas que fazem a mesma coisa, margens baixas, e tem uma rotatividade muito grande em um segmento de varejo. E eu acho que a Via, a Via Varejo, ela está muito atrás dos seus concorrentes em tecnologia, como a Amazon, Bagaloo e Mercado Livre, que são ações que eu já prefiro, e colocaria tranquilamente em compraria, talvez não Magazine Luiza, mas Mercado Livre, e a Amazon com certeza eu compraria. E aqui está talvez a maior posição da minha carteira, junto com o B3, eu não sei exatamente qual está em primeiro lugar, mas é a WEG, que assim, apesar de ser a maior posição da minha carteira, é uma empresa que investe muito em tecnologia, é um setor industrial que eu gosto bastante, eu não sei se eu colocaria ali em compraria, ou até que vai, porque assim, ela não vai explodir, ela não vai dobrar de tamanho, eu não vou ganhar muito dinheiro com ela, não é fundamentalmente uma das maiores pagadoras de dividendos que a gente tem na Bolsa. Então assim, ela é uma das próximas ações que uma vez que eu tenho um lucrinho mais ou menos razoável, eu venda. Eu ainda estou no prejuízo com ela, então no dia que eu estiver ali, num bom momento, eu venderia, porque eu prefiro focar em ETF, eu não quero ficar analisando empresas, se um dia acontecer alguma coisa com a WEG, eu vou ser o último cara a olhar, eu tenho muita, muita preguiça hoje, de ficar analisando ações semestralmente, ou trimestralmente, eu procuro muito mais pela praticidade de tempo que eu teria ao investir, e eu teria que olhar essas empresas, sequentemente, e eu não gostaria de fazer isso. Outra empresa que eu tenho na minha carteira, das quatro, acho que eu já falei mais do que quatro, mas se eu não me engano, é B3, WEG, Fleury, e eu tenho mais uma, EDP talvez, CDP, ou a STT, também que é de energia, não sei qual das duas eu tenho, mas Fleury eu tenho na minha carteira, é uma empresa que eu gosto muito, que com certeza eu compraria para um segmento que eu gosto, empresa que investe em tecnologia, é uma empresa que com certeza, fundamentalmente, faz sentido para mim, e eu acho que eu poderia ter um potencial de lucro muito maior com ela, é uma ação que talvez eu guarde ali, apesar de eu ter meus ETFs. Aqui eu tenho uma ação que eu falaria para o meu tio ficar com certeza longe dela, que é a Oi, não tem nem muito o que explicar, é uma ação ruim, é uma empresa ruim, o produto eu não gosto, então não tem muito o que falar aqui. Mélios, eu não sou usuário de Mélios, eu não sou muito fã assim, como negócio, o cashback, eu não acho interessante, eu uso o cashback do próprio Banco Inter, que é meu banco digital, então assim, eu sei que empresa é boa, ela compra vários concorrentes, ela faz o crescimento inorgânico, comprando outras empresas, como por exemplo a Alter, que é um banco de criptomoedas, acho que vocês não vão conseguir ver aqui, é um cartãozinho que você consegue comprar, Bitcoin eles compraram recentemente, eu gosto muito do case, mas como ação, eu acho que as fintechs não se deram bem, não performaram bem, eu fico longe, eu sou, acho que eu estou virando cada vez mais conservador, isso é uma coisa, não sei se é boa ou ruim, mas estou se tornando conservador, eu acho que isso não tem nada, nenhum demérito, fico longe, hoje eu fico longe de fintechs, eu prefiro investir em DeFi, como já expliquei nesse vídeo, que eu estou linkando aqui para vocês, porque eu prefiro criptomoedas DeFi, para investir em tecnologia do futuro, do mercado financeiro, não invisto muito no segmento financeiro, apesar de eu ter B3 na carteira. Estamos acabando, então aqui, Sanepar, é uma ação que eu já tirei na minha carteira também, empresa estatal, mas que paga bons dividendos, mas assim, hoje, até que vai, que paga bons dividendos, eu teria uma carteira se eu tivesse foco em dividendos, e está vendo essa carteira? Olha que incrível, essas até que vai aqui, seriam empresas incríveis para a gente comprar uma carteira, IDP, Itaúsa, VEG, Sanepar, é a maioria da carteira de vários investidores do Brasil, mas que hoje, para mim, não servem o propósito, que é ficar analisando constantemente elas, e qualquer uma dessas de até que vai, poderiam estar em compraria, e qualquer uma dessas de compraria, poderiam estar em até que vai, porque não é minha estratégia principal ficar comprando ação. E aqui, a gente tem um ETF, mais um, um ETF da Europa, que engloba as maiores empresas da Europa, então, vai pegar aqui as 100 maiores, 200 maiores empresas, não sei exatamente o número, mas as maiores empresas da Europa, que tem ali, Nivea, a Pfizer, inclusive, está ali, a Louis Vuitton, então, eu gosto muito, e também é minha terceira maior posição, se eu não me engano, na minha carteira, então, ele vai aqui em compra agora, com toda certeza. Uma ação que eu tive por muito tempo, essa a Louis, Louis Soluções, eu gosto muito dessa ação, gosto muito dessa empresa, até porque, eu lembro que, quando eu vi, analisei ela, foi uma das ações que eu mais analisei da Bolsa, e eu ganhei bastante dinheiro com ela, e eu lembro que os funcionários, eram extremamente apaixonados, pelo lugar de trabalho deles, eles sempre tiveram uma live, e eles comentavam, vamos, vamos, vamos crescer, sabe, botavam foguetinho, maior loucura, e é uma empresa que eu gosto, paga bons dividendos, tem um bom potencial de crescimento, eu acredito, ela trabalha ali como uma corretora de seguros, então, custo baixo, margem gigante, é uma ação que eu gosto muito, não tenho mais em carteira, por causa da minha estratégia, mas eu, com certeza, compraria de novo, só não compraria hoje, porque ia ter que ficar analisando, se entra uma administração nova, eu tenho que rever, ai, uma preguiça de fazer isso, né, e aqui tem a ação da Apple, que, pô, eu sou fanboy de Apple, né, eu tenho iPhone, eu tenho tudo aqui, eu adoro Apple, eu com certeza, compraria, mais pelo fundamento, assim, do consumidor, Johnny, do que, se é um negócio, que tem ainda potencial de lucro, eu compraria, porque eu sei que ela sempre vai estar, bem administrada, eu acredito, eu acho que eles conseguiram, construir uma cultura, muito forte ainda, empresa, e eu prezo muito, por esses valores, mais culturais, do que só ficar olhando, rentabilidade, e aqui, acabamos com BOVA11, em 2022 entrando, Bolsa Brasileira, e ai, o que a gente faz? independente de tudo, independente do que acontecer, eu amo o nosso Brasilzão, e independente de tudo, eu vou ter sempre, um pouquinho de BOVA na carteira, muito melhor do que, ação individual, porque eu prefiro comprar logo, o índice das maiores empresas, e se uma dessas empresas, vem a falência, eu tenho uma carteira, de outras 99 empresas ali, que vão segurar o índice, eu vou ter o retorno do mercado, mas o mais importante que tudo é, vai ser mais consistente, os meus retornos, do que se você, ficar escolhendo ação, individualmente, essa minha estratégia, já mostrou muito, ao longo do tempo, e o próprio Warren Buffett, ele fala que isso, é o que mais funciona, comprar o índice de mercado, e você vai ter um retorno, muito maior, que os fundos de investimentos, ou se você escolher, essa ação individuais, então por isso, que BOVA11, ficaria aqui, com certeza, em compra agora, porque, não tem momento ruim, de comprar, você compra todo mês, sem preocupação, não precisa ficar analisando, o próprio ETF, faz isso por mim, para uma taxa de administração, miserável, muito melhor, que comprar fundo de investimento, eu adoro ETF, e eu estou me programando, para investir 100%, só em ETF, claro, na parte de renda variável, tem criptomoed, renda fixa, nessa brincadeira, então tem que tirar, vamos remanejar aqui, que agora, essa aqui seria a minha escolha ideal, mas eu preciso botar, mais um aqui, na área do meu tio, para ficar bravo com o meu tio, e tirar dois aqui de cima, vou começando tirando dois, aqui de cima, que está fácil, vou tirar NVIDIA, e vou tirar S&P 500, eu vou deixar o Nasdaq, ao invés de S&P 500, porque eu prefiro, porque o Nasdaq, ele tem um retorno, ele é mais volátil, então eu tenho um potencial, de retorno um pouco maior, que a Nasdaq, prefiro ter uma minha carteira, do que a S&P 500, mas que eu tenho também, e aqui, então aqui está formado, eu vou descer mais um, aqui para o Atac vai, eu vou descer, vou descer XP, vou descer XP, por um motivo muito arbitrário, para ficar bonitinho, organizado, vou descer aqui, Sanepar, para cá, porque é estatal, só por isso, mas eu já tive na minha carteira, não tenho nenhum problema com ela, e vou descer para cá, eu estou pensando entre Azul e IRB, eu acho que assim, Azul, apesar de tudo, tem uma boa administração, IRB, eu meio que perdi o crédito nela, mas ela é a única resseguradora do Brasil, então isso dá uma vantagem competitiva, muito boa para ela, cara, eu vou ficar longe, Banco do Brasil, vou falar para o meu tio, Banco do Brasil, vou ficar bravo com ele, não, porque tem um argumento da lucratividade, então é difícil, meu Deus do céu, via varejo, aí tem ainda um potencial de lucratividade bom, é, IRB vai ter que ser com você, meu querido IRB, é isso, deu para IRB, eu vou descer aqui, só mais uma para o Atec Vai, e eu vou descer, meu Deus do céu, meu Deus do céu, essa é a escolha mais difícil que eu tenho que fazer, eu vou descer Natura, eu vou descer Natura, meu Deus do céu, aí eu fui contra tudo que eu falei, é, eu vou descer Natura, por ser do segmento de varejo, segmento de varejo muito volátil, muito afetado pela economia, é um setor que eu tenho de evitar também na minha carteira, e minha carteira, ela está aqui muito como está composta, maiores posições em Nasdaq, Bova 11, Europe 11, com certeza é a minha maior composição de carteira, depois eu ainda tenho um pouquinho em ações individuais, como a B3, a Fleury, e a NVIDIA, e a Apple tem um pouquinho de Apple também, na SP500, e depois em uma Tec Vai, eu tenho, se eu não me engano, só a WEG aqui dessas, e a IDP, e aqui de baixo, com certeza eu passo longe, e vou ficar de longe, com exceção da Sunny Park, ainda eu tenho uma, aquele pinguinho de esperança nos dividendos, que eu gosto bastante, É isso, tivemos um bom tier list, tivemos uma boa, uma boa empresa, se quiser indicar outras empresas, que não estão nessa lista, para um próximo tier list, ainda de ações, mandem aqui nos comentários, que eu vou ficar feliz, em fazer uma parte desse vídeo, com as ações que vocês comentarem aqui, por esse vídeo é só, e tchau.